Música 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 Vai que eu quero pegar essa carreira passando Música 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 Fala aí galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui maroto aqui no nosso canal, beleza? O vídeo de hoje galera vai ser um vlogzinho mostrando pra vocês aí galera Que nesse exato momento eu estou indo lá na região de Mauá Aonde que eu vou estar levando lá galera O câmbio do nosso amigo Michael aí O Michael ele vai junto com nós Pra você que tem um volante G27 aí E não sabe onde que está levando seu volante Não sabe como fazer a manutenção Neste vídeo a gente vai estar indo até a assistência Que eu vou estar indicando pra vocês aí, beleza? Então espero que vocês curtam esse vídeo galera E acompanha nós aí nessa viagem Que daqui até lá dá por volta de uma hora e meia galera A gente agora são exatamente onze horas da manhã São, não, são dez e trinta e cinco agora Lá fica até meio dia Vamos ver se dá tempo da gente chegar lá Que tem por volta de uma hora e meia daqui até lá Então espero que vocês curtam o vídeo, beleza? Pra quem não sabe galera, o câmbio do G27 seria isso aqui ó Esse aqui seria o câmbio O do nosso amigo Michael parece que está zoado galera O câmbio, ele vai fazer meio que um embolado lá com o rapaz E a gente está indo agora, beleza? Esse aqui é meu volante, o G27 E aquele ali é o pedal e o acelerador dele Está tudo bagunçado aqui galera Então hoje eu não vou mostrar pra vocês aqui meu setup Mas qualquer dia eu posso estar gravando aqui um vídeo E mostrando pra vocês, beleza? Pra quem não sabe meu computador aqui Ele fica na parede Mas é isso aí Esse vídeo de hoje não é pra poder estar mostrando isso aí não Beleza? Então vamos estar indo lá Meus peixinhos Vou deixar eles por aqui E é isso aí galera Vou abrir aqui a porta Beleza? E a gente vai estar indo nessa viagem Marota aí Segue nós galera Tamo junto Cheio de corona aí galera Cheio de corona Olha aqui É o Matrix? Você segue o Matrix? Segue ou não segue? Ixi, olha a cara do bicho Chega até Galera, aqui está o carrinho Galera, eu ainda não mostrei pra vocês Beleza? Meu polozinho aí Qualquer dia eu vou fazer um vídeo aí pra vocês Apresentando ele, beleza? E por enquanto Olha só quem está ali dentro Ali galera Vai Fala meu filho Sai corona daqui É o apelido corona Fala Michel Tranquilo meu filho? Que indo, amor? Está acomodado já ou não? Já estamos acomodados Então vamos que a gente já está atrasado já Galera, como eu falei pra vocês aqui O Michel vai fazer a troca do câmbio dele Cadê o câmbio meu filho? Está na bolsa Já está na bolsa já? Está tudo certo? Está na bolsa Então vamos embora? Porque nós já estamos atrasados já Vamos que vamos Ali é a Anitta, tá galera? Ela anda com a cara assim Meia de brava Mas ela é gente boa, né Anitta? Fala com nós Vamos embora É isso aí galera Qualquer dia eu mostro pra vocês aí Com mais detalhes aí Fechou? Vou deixar o Michel no controle galera Porque o Matrix é meio doido Tá ligado? Meu filho vai embora Vai embora Vamos Oxi Ah, eu vou mostrar Olha o que é isso aí É a bateria Se for a bateria já está calipado É a bateria? Menor Cabo de embreagem quebrou Putz Olha que azar da porra Eu ia lavar a moto agora Pra sair doido Dá um salve Dá um salve no vídeo Dá um salve Tá cansado Galera, motorista não Manutenção da Móvel Brasil Pra quem não conhece aqui é o Newton Dá um salve no... Da calipau Ele tá gravando Falou Vou embora Falou Você é um pilandron né Falou Ai cara Fala Michel Você tava falando pra mim O que você não pagou Michel? Não pagou dados móveis da Nextel Olha aí galera Não pagou internet na rua. O Michel tava abandonado, eu consegui ligar pra ele, olha só galera, eu tinha 10 ligação chamada a cobrar no meu celular, cara, vocês tem uma ideia, o Michel tava toda hora ligando, mentira galera. Ô Michel, fala aí no caso, o que aconteceu com o seu volante, fala pra galera aí, quem foi a empresa que você contatou, dá um toque pra galera, que eu não soube explicar sobre isso aí não, fala aí um pouquinho aí. Então, eu tô com um problema no meu câmbio, né, e o que acontece, meu câmbio ele não tá entrando nem primeira nem segunda marcha, então eu procurei no Facebook, né, conseguimos aí uma assistência técnica aí pro G27, eu tô indo lá agora na M7 Help. M7 Help? Isso. Aí conseguiu contatar eles? Conseguimos contato com ele e aí a gente tá levando lá pra gente fazer um socorro lá preventivo lá no nosso volante. Foi que nem eu tinha feito, galera, aquele socorro no meu computador, não sei pra quem se lembra aí quando eu tinha socorrido, aí eu falei levando meu computador pro pronto-socorro, mas infelizmente o computadorzinho que eu tinha, ele não conseguiu restaurar, quer dizer, as pessoas não conseguiam achar o problema do computador, né. Mas... é que você já sabe como que é o negócio, né, galera? Hoje em dia, se você pega seu computador e você leva com assistência lá no centro, por exemplo, onde que vende milhares e milhares de computador, Os caras acabam, eles sabendo o motivo, sabendo o que que é, mas às vezes eles não falam, porque eles querem que você compre um novo. É isso mesmo. É mais ou menos isso que os caras fazem, então eu passei muito sufoco naquele tempo lá, tanto é que eu tive que até comprar um novo computador, né, uma nova CPU, no caso, por causa disso aí, né, que eles condenaram o computador, não acharam o motivo, mas creio eu que seja por causa da placa de vídeo, que não tava suportando, Então eu vi a necessidade de eu comprar um novo computador, que foi onde eu comprei o novo computador. Aqui lá eu comprei a placa, não, eu comprei uma placa mãe, né, pra poder ver se arrumava e acabou não conseguindo, então aí a gente vendia o computador do jeito que tava, mas com a placa de vídeo zoada, aí o rapaz comprou outra placa de vídeo. Então é isso aí, pode atender esse celular. Não é despertador. Despertador, galera, despertador pra ele acordar, galera, eu tive que ligar pra ele logo cedo, rapaz. Você vê uma coisa, ó despertador tocando, brincar com o negócio. Olha quem tá do lado aqui. É? É quem tá do lado aqui, ó. É, quem tá do lado aqui, quem que é o cara? Fala pra nós, é o Val Prado que tá aí, será no controle? Eu sei. Olha aí, galera, olha o Val Prado passando aí, turma. Olha. Olha aí, galera, olha o Val Prado. Olha aí, galera, olha o Val Prado. Olha aí, galera, olha o Val Prado. Galera, voltei aqui, galera. Olha o que o nosso amigo Michael fez, galera. Olha só, errou o Camil, meu filho. Como é que pode, galera? Era pra nós estar lá embaixo agora, turma. Rodonel, filho. Olha lá, e agora, mano? Agora nós vamos dar a volta. Nossa, Michel, mas olha essa volta que nós vamos ter que dar, caralho. Nossa senhora. Vixe. Puta merda. Meio dia e vinte, né, gente? Aumentou o horário. Aumentou o horário. Meio dia e vinte e dois não vai chegar. Meio dia e vinte e dois. E agora, filho? Galera, aumentou vinte e dois minutos. O cara tá esperando nós. Meio dia. O cara, profissional de ônibus, erra o caminho, velho. Como é que pode, mano? É pra acabar. Nossa senhora. E aí, quando eu coloquei o GPS na cara dele. É verdade, é verdade. Tá acentuado, apontado pra ele que é o motorista. E erra o caminho, velho. Fala pra mim, galera. Deixe nos comentários uma situação dessa. Se tem cabimento. É que o motorista se for doce. Se tem cabimento um negócio desse. Fala pra mim. 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 É pra roubar, né? Cara, o Michel, aí galera, ó. Um erro que ele teve, galera, um erro, praticamente, custou pra ele R$ 30,00, vamos colocar R$ 30,00 logo, um erro, porque era pra ter virada direita, ele seguiu direto, pra você ver o que aconteceu, quanto custou pra vocês esse erro aí? R$ 30,00, R$ 30,00, galera, R$ 27,40, porra, R$ 27,40, vai sobrar um troco, vai sobrar, mas vamos colocar, o pedágio é caríssimo, galera, caríssimo, pra quem... Tá descendo, tá ligado? Porque eles acham que quem tá descendo aqui, todo mundo tá indo pra praia, todo mundo tá indo passear, nem todo mundo tá indo pra praia, passear não, o preço é muito caro, o pedágio brasileiro aqui, pelo menos nesse trecho aqui, cara, o negócio é feio o negócio, viu? Mas é isso aí, vamos seguindo aí, tranquilo, pra gente fazer o retorno e voltar pra trás aí, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, quase que passa de novo, mano, pelo amor de Deus, cara, dava até pra ele ter ido lá na frente, né? Galera, se liga nessa rua aqui, galera Olha só pra tu ver Primeira vez na história que eu vejo Mas não, não, mas bacana Aguardando o semáforo Na subida, como que é muito inclinado Os carros tem que parar embaixo Pra depois acelerar, olha só pra você ver Imagine dia de chuva, cara Flaguei o negócio, hein Ei, Mauá Cidadezinha de Mauá, galera Nossa, mano, que facilidadezinha danada De sobe e desce, né, mano Montanhosa a cidade Alô, Mauá Olha o tamanho de esquerda Olha, mano Tá vendo? Não, macho Até na câmera, que eu vi pela câmera Olha a linha do trem 10 aí Galera, já estamos chegando aqui Faltando aqui um minuto pra estar chegando Beleza? Vamos ver, galera Atraso de 30 minutos Meu, de 30 agora Era pra ter chegado meu dia Vamos ver aqui aonde que é o lugar agora Se o cara não falar um monte, né Michel vai parar o carro ali Pra ele poder ligar pro cara aí Ou vai entrar em contato, não sei Qual que é o número? 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 Mentira Galera, olha esse cara aqui perdido Galera, olha isso aí, mano Salve Ô, meu filho Tudo bom? Meu filho Saí atrasado e cheguei primeiro que você, pô Meu filho, você perdeu, mano Com o GPS Tudo bom, Michel? É aqui Ô, Michel, pode coisar, cara E aí, meu filho, de boa? Galera, vocês conhecem esse cara aqui, galera? O mais treiteiro da comunidade do MSI tá aqui, ó Isso Os criadores de mod, viu, galera? Mod é esse cara aqui mesmo Aí, sabe o que a gente faz assim, galera? Quando a gente tá conhecendo o cara assim, ó Pedala, Robinho, meu Ai, cara, é suave? Tô tranquilo Chegamos Daqui a pouco a gente troca ideia aí Galera Eu errei o caminho, mãe Quase que eu chego lá na praia Ô, Michel tá ligando pra mãe dele, galera? Pra falar que ele errou o caminho É Olha lá pra você, velho Tomei, vou falar pra senhora Tomei na... Ah, não Chegando não Ainda vai demorar um pouco Mas vou falar pra senhora Tomei na tua raqueta, viu? Errou o caminho Ô, o quê? Mãe, é 15km pra ir Depois tem que voltar 15km pra trás de volta Alô, mãe Errei o caminho Olha o Gabriel aí, ó Galera, os ônibus de Mauá, galera Ô, busão feio da moleque Os ônibus de Mauá Você tá louco Galera, é o seguinte É, a gente foi lá no Rapaz G27 Eu não gravei pra vocês lá, galera Porque... Eu vou ser sincero Eu não gostei Eu não gostei da recepção Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso aí, galera De qualquer forma Eu vou deixar o link do endereço aqui A assistência técnica deles lá Beleza? Eu vou deixar o link aqui na... O endereço pra vocês aí Vocês que querem corrigir o volante aí Se tiver algum problema É... Não sei, no caso, se ele vende também Que eu não perguntei, não falei nada Se caso ele vende Que eu queria saber se ele vendia volante e tal Como que era e tal Mas não deu muito certo Tá? Eu não vou entrar em muito detalhe com vocês Mas, de qualquer forma Eu vou deixar o endereço aqui na descrição A gente tá parado aqui de frente Com o terminal de Mauá, galera Que quem pode falar mais um pouco Sobre esse terminal aqui É nosso amigo Gabriel Reverte Que ele já grava aqui na quebrada Né? Qual que é o nome desse terminal aqui, Gabriel? É o terminal central de Mauá Com a integração do CPTM É o terminal central de Mauá Como se eu já soubesse, né? Mas o nome é esse? É brincadeira, viu? E ali tem a integração com a CPTM linha 10 Certo Mostra o trem ali? A turquesa lá, né? Que tá passando lá, galera O trem lá, lá no fundo, galera É um trem É um trem ou o metrô aqui lá? É um trem, né? CPTM linha 10 turquesa Série 7500 7500 Caraca, até a série o cara sabe, velho Pelo amor Qualquer dia, galera Eu vou vir aqui pra estar gravando o terminal aí, beleza? Pra apresentar pra vocês os ônibus aí de Mauá Esse nosso amigo aqui vai apresentar pra nós Eu? É, é você que conhece, né? É você que conhece, pô É, você tem que estudar um pouco, né? Ah, você quer que eu estuda a cidade? Caraca, mano Aí você vai me quebrar a perna, hein? Caramba, aqui Ó, usa em máscara, galera Olha lá escrito Cê é louco, cachoeira, o outro, o outro Cê é louco, cachoeira, é isso aí É Santa Mara, hein? É Santa Mara aqui, é? Não Parece, olha Parece um calçadão, hein? Largo 13, né? Largo o pessoal passando aí Olha, mano, olha Cê tá doido, mano Não pode, como é que fala? Não pode ter aglomeração, hein? É, pessoal Cuidado aí, pessoal Nossa, mas tá cheio aqui Que é o centro, né? É aqui? Ah, então Então vai ser por aqui a loja dele, hein? Ali é o que? Shopping? É, é o shopping Shopping Mauá? Sim Ih, tem uma loja, mano Ih, tem uma loja, vai explodir, hein? Olha lá o farol Nos cana aí, ó Cê fica me gritando aqui que eu vou te dar um pedala robinho, viu? Olha essa lombada, velho Você acredita que já teve acidente aqui, né? Essa lombada? Deve ser gostoso da noite aqui, né, Michel? Deve ser tudo clarinho, né? Eu acho Eu acho, né? Pode ser Olha lá o fogo de gato Com o fedor de peixe daqui, tá enorme Tá mesmo Olha lá, Michel, parece os ônibus metropolitano, Michel Olha lá o pessoal em pé É, olha lá Acho que é demais, mano, quando fica desse jeito assim, você viu? Tá, eu vou mesmo Ai, eu vou em pé Olha aí, tá gravando, filho? Sim Vamos lá, ó Ficou igualzinho, né? Brincadeira, como é que vocês colocam a cama em cima do coisa? Eu espero que essa imagem ficou bacana, viu? Não, assim não, pô Não tem a distância, porque você não tá vendo aí a cama que tá muito em cima, não, é? Ah, eu quero pegar o nome aí, ó Que nome, tá? Poxa, propaganda Os caras patrocinou, bora Não quero, não, tô tranquilo Não, isso aí nem é cachaça, não Eu sei disso, mas eu não quero Tem coisa, não? Eu sei disso, eu bebo, mas só que eu não quero aqui Eu sei, caralho É, mas tem que eu vou te dar cachaça, mano? Você não é nem doido? Aqui é, é só geração de saúde, rapaz Só amanhã e depois aí, bicho Pô, tá tudo fechado os postos, hein? Olha lá os expressos ali, ó Fechado ou tá aberto? Ah, aqui é amarelo, ó Minha expressa, esses amarelinhos, tá vendo que tá na expressa Essa é a diferença Aqui, ó, lá, marquem pro post A TV vai bater na bonita, tá aqui, ó Socorro! Ó Epigerante, tá, galera? Epigerante aí, tá, ó Gabriel, você não pode não, Gabriel Gabriel, Gabriel, mentira, é refrigerante Pega um pouquinho, filho Não, cara, eu tô tranquilo Eu sei que não é porque o Matrins falou Eu falei que energético não é uma bebida, é um mole Coloca aí no copo Dá o copo aí Caralho Cai o copo aí Pera aí Tá bom, senão o menino vai ficar ruim Tá bom, bicho Assim, encheu o copo É um pouquinho só, mano Vai deixar o coração do menino acelerado, hein? Vai virar a emoção, filho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau